Bismillah, wa alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah No musnad al-imam Ahmed Ele citou que Abu Dharr, radiallahu ta'ala, anhu, companheiro do profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam Ele disse que o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ele disse O melhor assunto é o assunto da oração Aquele que quiser aumentar nas suas orações, que o faça E aquele que quiser diminuir, que o faça Esse hadith nos demonstra que a oração é a melhor oração que a pessoa possa praticar na sua vida Por que da oração? Porque ela tem a sua ligação entre você e seu Criador O profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam Quando veio aquele companheiro chamado Rabi'ah Pedindo para o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam Que ele queria estar junto com ele no paraíso O profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam Disse que iria suplicar por ele para estar junto com ele no paraíso Só que pediu algo para o Rabi'ah Dizendo, me ajude com isso Praticando várias orações que você irá se elevar para estar comigo no paraíso Então a oração ela te eleva para estar junto com os profetas no paraíso E também Allah sallallahu alayhi wa sallam Se você quiser se aproximar mais e mais de Allah sallallahu alayhi wa sallam Que faça o sujud, o asjud waqtarib Que faça o sujud e se aproxime Então a sua aproximação ela estará Quanto mais você pratique essas orações A oração ela faz além da ligação entre você e seu criador E além de você estar também se comparando aos anjos Que o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam Ele diz que há anjos no céu que estão de ruku'a Estão inclinados desde quando Deus criou eles até o dia de juízo final Então dentro da oração, quando você se inclina Você se compara a esses anjos E o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ele diz Há anjos também que estão fazendo prostração, sujud Desde quando foram criados Até o dia do juízo final Eles ficarão dessa maneira no sujud Então se você fizer o sujud Você estará se comparando aos anjos que estão prostrando Para Allah sallallahu alayhi wa sallam Dentro da oração você cita até os profetas Quando você está no final da sua oração Falando at-tahiyyad, dizendo Allahumma salli ala Muhammad Wa ala Muhammad Kama salli ala Ibrahima wa ala Ibrahima Essa ligação entre você e os profetas O profeta Abrão e sua descendência O profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam Todos esses profetas você estará ligado com eles Dentro da sua oração Além disso você tem uma ligação entre todos os crentes Desde o profeta Adam alayhi wa sallam Até o dia do juízo final Cada crente que nascer Você tem uma ligação com ele Através da oração Quando você fala dentro do tahiyyad Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin Que a paz de Deus esteja conosco E com aqueles que são virtuosos para Allah sallallahu alayhi wa sallam Então essas palavras elas fazem uma ligação entre você e todos os crentes em todos os tempos E por isso que o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam Ele diz que a oração é o melhor assunto a ser dedicado e praticado E a ser bem feito dentro da sua vida Para você aumentar as suas orações em todos os momentos Para que você se aproxime mais de Allah sallam E para que você se purifique mais Através das suas orações Esperamos que Allah sallam Aceite as nossas ações e as nossas orações Ou sallallahu alayna biyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alameen